Oi, pessoal! Bem-vindos à Hora do Brincar! Hoje a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Eu estou caracterizada, vocês sabem o quê? De cuca! A cuca é uma jacaroa. Ela não é boazinha, não, viu? Ela é bem danada. Ela tem um caldeirão bem grande, onde ela faz vários feitiços. Estou ripilante, pessoal! Viram? Já aproveitando esse gancho da cuca, da cuca traquina, a gente vai fazer o seguinte. Eu trouxe aqui um boliche, onde cada pino desse aqui tem a figura de um personagem. À medida que a gente jogar a bola, a gente vai ver quais personagens foram para o chão. A cuca adoraria ver uns no chão. Vamos lá? Quase um estrago! Vamos ver quais personagens foram para o chão, hein? Quem é esse aqui? Lobisomem! Tchau, seu lobisomem! Vem para o chão! Tem mais um aqui, ó! Ai, quem é esse menino que protege a massa? É o curupira! Também foi para o chão, hein, curupira! Tem mais um aqui que foi para o chão, ó! É o bumbameu boi! Tchau, o bumbameu boi! Também foi para o chão! Ai, gente! Tem esse aqui, ó! Vocês lembram? É o boto cor-de-rosa! Também foi para o chão, viu, seu boto? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui! Tem ela aqui, ó! É a cuca! Cuca, você também foi para o chão! Caiu mais alguém? Sim! Deixa eu ver quais sobraram! O boi-tata ficou de pé! O saci ficou de pé também! A Yara também ficou de pé! Deixa eu ver quem é esse aqui! É a cobra boi-tata! Viram? Nós falamos de vários personagens do folclore durante toda a semana! E aí, vocês gostaram? Para finalizar, a gente vai fazer essa atividade aqui! Onde vamos identificar o nome de cada personagem que a gente trabalhou durante a semana! Aqui embaixo a gente vai usar a tesoura recortada! Essa é a ajuda da mamãe e do papai! E vamos colar nos espaços direitinho! Façam com muito capricho! E um super, hiper, mega beijão!